Música 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 Ô meu dente, vai sair? Não, eu vim cumprimentar a porta Porque ela anda carente O pessoal usa ela, usa pra entrar Usa pra sair e ignoram ela Não é? Não é verdade? Pô, toma aqui, toma Opa, como é que tá? Hein? O que que? Ela quer um abraço? Ela quer um abraço Ela quer um abraço Ela quer um abraço, olha só Ela quer um abraço, assim um abraço Não tô machucando, não tô apertando muito Ah, já jogou muito de coisa, muito bonita Que ela é, assim, baixou, baixou Baixou, baixou, baixou Música 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 O que você quer? Ah, quer ajuda, Valdencio? Tá precisando de ajuda? Tô participando do Magincano. E se tu me ajudar, aí eu perco a gincana, a minha equipe, no caso, a minha equipe é os mateadores e os baguantes. Então eu não posso ter ajuda, eu tenho que tentar abrir sozinho, tu tem que olhar, então mira lá. Tu tem que ficar olhando uma estrupia, tu tem que ver que eu tô quase assim ó, perdendo as cadeiras aqui, sabe? E aí isso faz parte da... Entendi, entendi, então tá longe da maçaneta então. Tem que ser... Abre essa merda ou f... Oi Galdêncio! Opa! Tá parando as plantas? Não, eu tô cortando as unhas. É que assim, já ela não deixa eu cortar as unhas dentro de casa, daí eu corto aqui na rua, sabe? Porque lá dentro de casa, a última vez que eu cortei a unha, salta a unha, quebra vaso, derruba quadro, furou o televisor novo que ela comprou esses tempos, né gente? Então pra não correr risco, eu tô cortando aqui na rua as minhas unhas, né gente? Cara, a unha é de bagual, né gente? Inclusive eu não sei se o Guaipeca que tem aí, um preto e branco malhado, voou uma unha no lombo do bicho, ele saiu a disparada, tá umas três, quatro quadros lá pra baixo. Se é teu, só pra te avisar, se tu conhece o dono, tem um Guaipeca com uma unha no lombo, é minha unha. Mas o Guaipeca, eu não sei se é. E o vídeo de hoje é o Dencio. É igual o Dencio, meu. Ah cara, eu sou muito teu fã, velho. Posso fazer uma selfie contigo? Posso fazer uma selfie contigo? Hã? Nada. Caraca, velho. Tu tá gravando pro canal? Não. Eu tô te gravando. Ah, rapaz, que pena, mas tu descobriu. Produção, encerra tudo. Che, nós estamos te filmando desde que tu nasceu. Tu já assistiu aquele filme, o show de Truman? É a história do rapaz que foi filmado desde que nasceu e ele não sabia, tu já viu? Sim, sim. Eu não vi, eu tô falando só porque o pessoal botou no roteiro pra eu te fazer essa pergunta. Eu não tenho noção de que filme é esse, mas dizem que é do cara que foi filmado. E a gente fez aqui no Sul a mesma coisa. Te filmamos desde que tu nasceu. O médico era ator, o pediatra, lá. Todo mundo, todas as coisas que tu passou na tua vida era uma grande mentira. O teu pai não é teu pai. Nem tua mãe é tua mãe. Tu tem irmão, tem trans. Atores. Sobretudo atores contratados. Tudo era texto. Teve muitos que falavam eu te amo. Já recebeu muitos eu te amo nessa vida? Muitos? Tudo do texto. Tudo alguém escreveu pra dizer. Ninguém te amava. Era só texto. Tudo interpretado. A tua vida é uma farsa. Desculpa, pessoal. É que ele é esperto. Sai daqui! Ele é esperto demais. A gente já imaginava que um dia isso podia acontecer. Ele descobri que a vida dele era uma farsa. É tudo uma farsa, é. É tudo uma farsa. Acho que é interessante alguém avisar ele que era brincadeira. Ele disse. Meu Deus. Essa piazada de hoje. Tudo sensiveloide. Não pode dar nenhuma resposta bagual que já fica tudo deprimido. Sabe o que eu expo aí? E o vídeo de hoje. Desculpa, pessoal. Ele é esperto demais. Sai pra lá. Parece uma doida Bahia. O Galden, você faz isso aí? Não. Eu olho pra câmera baixo. Todo mundo faz isso aqui. E não dá oi pra ela. Não tinha dói. Não tinha dói. Não tinha dói. Onde não?